Eu vou inverter aqui o papel. O seu último ano, Gui. Foi, é, foi. Você ajudou muito, assim, nessa... Sim, assim, eu decidi que eu ia parar, a gente já estava jogando o Campeonato Paulista. Tinha acertado com o Corinthians. E aí, putz, comecei a demorar mais para me preparar para o treino do que o treino. Então, começou a ficar muito pesado. Sempre gostei de treinar. Falei, poxa, estou... E aí, beleza, eu conversei com o Bruno, que era o técnico, conversei com o Tonhão, que era o meu diretor. Obviamente, conversei em casa, né? Tive um baita apoio em casa. Ela falou, a decisão é sua. A decisão é sua. Se você acha que está pronto para parar, é isso que você quer fazer? O que eu falei para ele é que ele ia ter o privilégio de escolher. Isso. Porque é isso, a lesão, não sei o quê. Às vezes te tira um pouco esse poder de escolha, né? Eu falei, você está com o privilégio de poder escolher quando você quer parar. Então, assim, saiba se é isso mesmo que você quer ou não, né? Sim. E aí, eu falei com o pessoal do Corinthians. Eu só não anunciei, porque eu não queria dar aquela impressão de, tipo, ah, estou na despedida no meu ano do Corinthians aqui. Tipo, não. Não, eu queria... Eu tinha muito respeito pela instituição. Às vezes, achar que está usando a instituição para... Exato. Eu não queria passar essa imagem. Então, tipo, todo mundo ali na minha volta já sabia que eu ia parar, mas eu não anunciei. Mas eu tive esse negócio de despedida. Para mim, eu ia ser, opa, uma viagem, pô, vou jogar em Brasília, opa. Vou comer no lugar que eu gostava, em Brasília. Ah, vou jogar em Fortaleza. Poxa, eu encontrava lá com o Felipe. Pô, vamos comer juntos. Sim. Eu tive isso. Isso foi legal pra caramba, né? Mas só eu sabia. Eu e as pessoas próximas. É, você teve a sua própria despedida. Exato. Foi legal. E aí, no último jogo que foi contra o Flamengo, e aí o pessoal do Flamengo já sabia, né? O Diego, o Gustavo estavam lá, o Anderson estava jogando e tal. Quando acabou o jogo, eu já estava meio que acabado. Porque o jogo já tinha acabado faz tempo. Só faltava o tempo para acabar, né? E eu já sabia aquilo aí. Então, eu estava meio emotivo ali, né? E aí, os jogadores do Flamengo me chamaram em quadra. O Diego me chamou em quadra. Começaram a aplaudir. Tipo, uma parte daquela vaiada, né? Porque é rivalidade. Mas daí os jogadores falaram, não, não, não. Não, não. Aplausos. E foi assim... Foi muito espontâneo, né? Foi. E aí, todo mundo começou a aplaudir. E pra mim, aquilo ali foi, pô, sensacional, assim. Repia, né? Então, a Gabriela foi precisa aqui. Eu tive o privilégio de escolher. Né? Você... Eu não tirei, então. E isso é duro. Isso é duro. Porque, assim, quando a gente fala de questão de parar de jogar, o jogador tem um pouco receio de falar... A gente vai falar de morte. Ninguém gosta muito de falar. Mas o meu pai falava sempre, né? Ele fala assim, é mais importante é saber... É como parar. É, não como você tá jogando, mas é pra você mesmo. Como que é esse sentimento pra você. Né? Exatamente. E aí, enfim... Aí foi até mais suave. Depois, parar nunca é fácil, né? Nunca é fácil. E aí, enfim... E aí, enfim...